Isso aqui é um segredo tão fantástico que tinha que ter uma forma de esconder em um lugar inacessível ao senhor. O que vai se localizar, já dizia, porque não se preocupe no filho com pagamento, porque o que tem aí é tão fantástico de que ninguém vai sair perdendo. Mas existe um enigma matemático que precisa ser entendido e desvendado para se localizar. Tem uma civilização muito antiga que veio ou para a América do Sul, daqui subiu, foi para o lado dos incas. Não estou putinando a trântida, e a trântida está me putinando. Porque o que há tanto no Deus, no garantia, é a matemática de homenagem. É a escrita de todas as civilizações, desde o princípio da existência do ser humano. E era um valor fantástico em olho das pessoas, mas que tinha um segredo muito mais importante para ser revelado.